O Jornal Agora é sério, corre com nós, o Corre de Nós, estamos aqui na unidade mista de saúde, mais conhecida como hospital. Na verdade, uma unidade mista de saúde. A empresa, responsável pela administração do hospital aqui, a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, tem até o domingo. Domingo, ela encerra as atividades aqui no hospital de Juquitiba. Aí um ponto de interrogação, a prefeitura que vai tocar o hospital ou uma empresa vai entrar num contrato emergencial? A questão é o seguinte, domingo se encerra as atividades dessa empresa que honrou muito bem o contrato. Médicos que atenderam a população nesses dois anos vão embora, e não só os médicos, mas também os equipamentos cedidos pela empresa, como CPU e toda a tecnologia que foi implantada por essa empresa. Dia 5, domingo, é o último dia da empresa. Contagem regressiva para o hospital de Juquitiba.